O que eu queria dizer pra você é que eu queria que você se não se concentrasse tanto no áudio, buscasse aquele fone, colocasse aqui e tal, e desce um bike. O que a gente tá fazendo? Quer começar de novo? Não, tá bom. Não vai começar de novo? Não, não vai de novo. Vai? Tá bom. Tá bom. Seguinte, filho, então vamos lá. O que tá acontecendo aqui? Essa aqui é a caixa de invenção, tá? Que tá zero. 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 Zero esferas, nada, tá morta faz tempo. Eu tinha tanto calo que o pedreiro que montou aqui a oficina falou, eu nunca vi tanto calo em toda a minha vida. E olha que pedreiro tem pé, né? Então esse aqui é o velho, vai ser trocado por um novo, que está em cima do banco. Aqui são os rolamentos também que vai ser tudo lubrificado, da roda dianteira, bonitinho, tudo feito. Aqui também é outro eixo. E essa sacolinha que você tá vendo, esse saquinho bonito, é pra proteger tanto a pinça, quanto não deixar ela ficar batendo na roda, que a roda também não tá existindo aqui, porque a roda tá sofrendo um upgrade, que vocês vão saber também futuramente. Bom, muito bem, na parte de cima, é... Com licença aqui, desculpa. Na parte de cima, então a mesa tá solta. E quer filmar aqui a parte de cima? Pode filmar aqui a parte de cima, mas estamos com a mesa solta aqui, certo? A gente vai dar um tapa aqui de novo, porque eu troquei o fluido de feio, mas já faz muito tempo, então vai ser trocado de novo. Ah, puta, vamos tirar isso aqui. Tira isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Você vê que o Rio de Janeiro é obrigatório? Nós estamos no Rio de Janeiro, graças a Deus. Então, vamos tirar isso aqui, isso aqui, aqui também, tá vendo? Vai entrar aqui pra falar. Então, aqui também a gente vai fazer um lumpy fires, certo? Ó, os rolamentos aqui, cerados, não é rolamento, é essas esferas, né? É rolamento da casa direção. É rolamento da casa direção, exatamente, obrigado pela correção. Danilo, me fala uma coisa, você vai fazer uma limpeza também no... Qual que teve aí? Nos dois bicos. Isso, uma limpeza geral por baixo da moto e o filtro de água, vamos modificar o estado dele, trocar óleo, motor, filtro, vamos trocar ícone de enriquecimento, porque... Perfeito. Como que você falou, a moto estava na praia? Perfeito. Você falou que a moto estava na água e ela estava na praia, essa moto, maizinha, sofrendo muito. Você ficou triste também? Isso. É, tá bom. Bom, aí a moto também está sofrendo a mesma coisa, tudo embaladinho aqui, tudo sucesso, ó. Disco aqui também, bonitinho, guardado. Perfeito desse talento, aí aqui foi feito o detalhe que você já viu no primeiro vídeo. O paladão adianteiro. O paladão adianteiro, nós temos uma novidade pra você. O Vini queria que esse paladão voasse até mim. Mas não ia ter como fazer isso. É, não abrigo nenhum. Porque a gente, então esse aqui é, esse aqui, até pra você, meu vida, pode falar. Só a gente que faz, falar só que faz. Você já falou? Igualzinho esse aí, só aqui que faz. Tá, aliás, outro detalhe aqui, ó. Mas, ó, no primeiro vídeo eu não viu. Mas, ó, esse detalhe aqui em carbono, ó. Animal, né? Agora vocês vão ver o paralelo. Nossa, faltava um paralelo. Se liga. Eu tô com a mão meio suja. Aí eu vou estragar o desse cérebro. Pera aí, você tá com a mão limpa, filho? Mentira, mentira. É que, é que, é que, é, os caras, vamos fazer um unboxing aqui. Pô, esse, 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 esse negócio, ele é, mano, né? Vou até deixar no cálculo isso. Uma dor de barriga. Não parece, só não sei desse. Ah, um negócio desse com dor de barriga vai bem. Danilão, hein? Hein? Chique. Chique? Puta, vai ficar impressionante. Não, depois você olha. Você é louco. Você é louco. Puta, que pariu, velho. Puta, que pariu. Lembrando que dá pra fazer em qualquer peça da moto, né? Ah, né? Pô, meu, tem como fazer aqui na bolha? Dá pra fazer na bolha também. Maldito. Mano, muito gostou isso aqui, velho. Terminou? Mais alguma coisa? A gente vem pra vocês lá aqui. Você dá um... Quero. Aparecido ou não, tá? Fala da... Você não queria que fosse alguma coisa? É, fala do cheiro. Critica o cara que põe xenon na moto que zoa. Não, ela vai ficar chateada. Não sei, essa moto é xenon? Eu nem sei, velho. Eu acho que não, essa aqui é... É a loja, essa que provavelmente colocou uma... É, não. Isso aqui deve... Sei lá. Eu não sei o que você fez. Vou dar licença agora no momento aqui, todos nós. É você agora. Juju, é você agora. Eu não sei o que você fez aqui. Ou quem fez. Mas eu vou descobrir. Toma, pode falar, pode falar agora. Você provavelmente usou uma lâmpada de... Não, eu não sei. 60, 55, se for 35, 35. Precisa ver. Se for 35, 65, 35. Você acha que dá... Depende do que é mais. 5, dá... Não, 25, 25, 5, 30, 100, 120. Demorei. Valeu foi muito mais alto do que eu na conta. Ele é foda. Não, ele é foda. Ele matemática, ele é foda. Bom, os bancos também a gente vai dar uma melhorada, né? Tirar aquele mofo que tem peido. Eu nunca peidei nesse modo aqui. Quando eu pegar, vou dar um peido. Eu quando pego moto zero, eu sempre quero dar um peido antes. Eu faço aqui a primeira peida. Exatamente. Então, essa moto vai ser aqui zero. E eu vou dar um peido primeiro aqui. É, eu quero ver quem vai achar ruim. Vou peidar aqui. Se você não peida na sua moto quando você tira zero, você não... Não é sua. Pode estar no documento, seu nome, etc e tal. Se o cara comprar ele e peidar aqui, a moto é dele. Então, você tem que saber disso aí. O que mais, Lila, que a gente precisa falar aqui? Vai trocar esse fluido aqui também que, meu Deus do céu, talvez eu não troquei. Se liga a cor disso. Não, isso vai trocar também. Caralho, parece urina de velho. Urina de velho de 70 anos, com diabetes. Eu vou ver o mijo do meu pai quando chegar em casa. Dá uma olhada. Quer saber se ele tem? Joga um pouco no chão e se junta formiga. É... Deixa eu te falar uma coisa. Agora... Agora é o seguinte. É... Bom... É isso aí, né, time? Mais alguma coisinha aqui? Pra gente falar? Mano, a moto vai ficar pelo, hein? Vai ficar pelo. Você manteve a cor da roda preta, né, Vini? Beleza. Então tá bom. É... É... A relação tá boa? Tá... 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 Nossa, boa. Quantos minutos tem essa moto? Será que tem? Doze? Sete? Doze, não lembro. Não, tá bonitinha. É... A corrente não é padrão, Vini. Tá bonitinha. Tá bonitinha. Tá bonitinha. A corrente é... A corrente é que você não tá mentindo, mas você vê que tem a alinhazinha? Sim, sim. É... A gente faz o seguinte. A gente dá um talento nela. Você, né, no caso, e descobre se a gente vai ter que ir. Mas a cor dela tá boa. Pinho também tá bom? Não entendo. A gente vai descobrir. Você vai descobrir isso. Vamos pra suspensão? Vamos pra suspensão? Então, a suspensão aqui tá zerada, né? Mas é sério. É? Não precisa fazer nada. Não, mas ó... Você tava preocupada, também tava, de tá oxidado, enferrujado, fudido. Graças a Deus, tá pelo. Pelo. Ó. Tem lá que tem lá ganhando bolinhas aí? Animal, ó. Pra você. Quanto chama essa manhã? É o mar. Maré baixa, hein? Maré baixa. Tem que ver se dá pra ir até a alinhazinha a pé. Não demora muito, senão ela sofre, você precisa num marisquinho. Ó. Seguinte. Animal. Ó. Aqui, ó. Chique, ó. Chique. Pelo. Tá? Ó. Isso. Vamos pra jogar no termino aqui? Tem. Graças a Deus. Não, pode... Fudir, né? Muito bom, tem isso. Zerado. Zerado. Ó, até a alinhazinha de cobre tá da hora. Ó, as canelinhas também, chique, ó. Ó. E, meu, resistente. Tipo, já... Chique. Tá zerado, também. Tudo pelo. Graças a Deus, as mobras também. Tá com um pouco de óleo aí, né? Você fez propósito, né? Claro. Sim, ó. Então, também, zerada. Graças a Deus, eu fico muito feliz com uma notícia dessa. Receber uma notícia dessa aí é muito gratificante. Porque, até então, tava tudo se perdido. Eu ia ter que trocar, gastar uma bica. Então, tudo pelo do pelo. Notícia melhor que essa é o do virabrequim. O cara aqui era 7 mil, só vira o brinquim do cara e tava bom. Ah, não era o brinquim, não era o brinquim, né? Ufa. Ufa. Agora, imagina, vira. Assim, um vídeo, assim, né? Sete pau. Inhofe. Não, 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 não. Aí daí. Alô. Eu? Não, tranquilo. Ah, tá bom. Eu vou ver e te aviso já, já. Você me dá dois minutinhos? Perfeito. Então, tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Achou que é você mesmo. O que que é? Não sei. Ele falou que mandou um WhatsApp pra você com o endereço da loja. Que a maioria vai passar lá. Aí ele falou pra você dar um salve. Perfeito. Seguinte. Esta é a parte dois da Annabelle. Reencarnação. Ressurgimento. Reviva. Bom, ela foi viva um dia. Morreu. E agora ela está retornando muito mais vinda do que antes. Tá? Então é isso aí. É o par da parte três. Estamos de guarda total. Optane speed leve. A sua casa. A nossa. Se você vive e respira oxigênio, você deve frequentar aqui. Se você não faz isso, você já está também aqui. Porque é uma bactéria, um vírus ou vai estar no ar, né? É nóis. Dá aquele like, dá aquela curtida. É importante para mim. Para que eu continue fazendo aquilo que eu vou fazer de qualquer jeito. É. É isso aí. Tá barulhinha lá fora, hein, bicho. Eu já falei já. E fica essa porra. Olha, eu falava que eu tava falando do ônibus ali, não pode descarregar. Acabou de chamar o ônibus, gente, pessoal, para descarregar na oficina para fazer a revisão. E não vai poder. E não vai poder.